Fala galera, aqui é o Abbott e bem-vindos pela primeira vez no canal Fish Beats 2, que é o joguinho maneirão de um peixinho quadradão que começa pequenininho e vai devorando os peixes menores que ele. Depois ele vai crescendo e começa a devorar os peixes maiores e gigantões até devorar os tubarões, as baleias e mano, o peixe fica gigantesco. E olha só velho, eu tenho vários peixes para escolher, muito, muito peixe mesmo, só que eu preciso ir jogando bastante para ir desbloqueando esses peixes. Olha isso velho, tem tubarão, tem um monte de bicho esquisito que nem parece peixe, mas eu preciso muito desbloquear eles. Olha isso, tem lula, tem golfinho, tem muita coisa maneirona. Deixa eu voltar para o primeiro porque é o único que eu consigo jogar agora, porque eu ainda sou iniciante. Selecionei ele, dá para chocar ovos também que você consegue durante a partida, dá para comprar outros aquários para a gente jogar em outros mapas e também dá para usar dinheiro para comprar ovos maneirões de outros peixes raros. Chega de enrolação, bora dar um play e bora jogar Fish Beats 2. Deixa o like e se inscreva no canal, foi lá. Seguinte, eu comecei super pequenininho e eu só consigo comer os peixes menores que eu. Estou comendo bem de boinha e quanto mais eu como, mais eu cresço. Olha só velho, já estou gigantinho e já consigo comer os outros peixes maiores que eu não conseguia comer. Pegando tudo, cresci mais um pouco, estou gigantesco. Olha isso, olha o tamanho desse peixe, olha o tamanho desse, é muito gigantesco. Eu preciso crescer muito para chegar no tamanho deles. Vamos aqui, vamos crescendo. Velho, eu quero ficar muito gigantesco. Caraca, eu comi uma lula, comi uns peixes quase maiores que eu e cresci um monte. Ó, caraca velho, estou conseguindo comer uns peixes gigantescos já. Que isso? Como que eu morri? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa, parece que um peixe espada me atacou e eu morri. Só que eu vou voltar e jogar novamente. Caraca velho, eu não vi o que aconteceu, parece que um peixe espada me eliminou. Eu não vi o que aconteceu, só sei que eu fui eliminado e estou aqui de volta. Galera, não se esqueça, deixa muito like no vídeo se você gosta que eu traga jogos de celular. E agora eu estou com essa série de jogos de celular, maneirão. E eu estou gostando demais e quero que vocês gostem também para eu trazer mais vídeos e mais vídeos desse jogo aqui no canal. Está demorando mais para crescer, parece? Cadê os peixes maiores? Homem, vamos comendo, vamos crescendo. Tem muito peixe pequeno aqui, eu quero os peixes maiores. Aqui. Caraca, eu não estou vendo esse peixe velho, tem uns peixes muito grandes. Ah, vocês viram que passou o peixe espada velho? Ele que me acertou naquela hora. Cuidado. Homem aqui, esses aqui eu ainda não consigo. Quase que eu morri. Ah, parece ali. Estou tomando. Caraca, eu preciso comer senão eu morro. Nossa, todo mundo demais tem que comer mais rápido. Ah, então ele avisa quando está chegando o peixe espada. Morri. Calma aí, galera. Calma aí. Vamos ver se eu liberei algum outro peixe. Por que eu não liberei? Não consigo nem ver o anúncio. Beleza. Ah, eu acho que eu tenho que chocar os ovos para daí desbloquear esses peixes. Beleza, vamos jogar mais um pouquinho com o nosso primeiro peixe, o goldfish. Beleza, cara. Mano, eu não posso bater nos peixes maiores senão eu morro. E tem que tomar cuidado com o nosso peixe espada, porque se ele bater em mim, eu morro na hora. Que demora para crescer, velho. Muito demorado. Cresci, boa demais. Agora eu consigo comer esse. Nossa, agora eu vou crescer muito rápido, velho. Vou crescer muito rápido. Vamos lá. Cuidado com o peixe espada. Com o meu próximo tamanho eu vou conseguir comer esse gigantão ali. Comer tudo. Velho, eu não posso parar de comer nem um minuto, senão eu começo a perder vida e morro. Eu tenho que estar o tempo todo comendo. E cresci, caraca, que é gigantesco. E os peixes gigantões estão ficando cada vez menor, porque eu estou ficando gigantesco. Não, cuidado. Ui! Não, mano. Eu achei que ele era menor que eu. E eu consegui 500 aqui para chocar o ovo, hein. Vamos chocar e vamos ver qual peixe que vai sair. Galera, enquanto isso, vai deixando muito like no vídeo. Deixa muito like, porque ajuda demais o canal. Vamos ver um anúncio aí. Mas não dá para ver anúncio? O que é isso? Agora lascou, cara. A gente não vai conseguir liberar os ovos, não. Já que não dá para ver anúncio, vamos jogar de novo com o nosso Goldfish. Vamos lá, nasci novamente. Vocês perceberam que quando eu vou ficando maior, eu preciso ser cada vez mais rápido, senão eu não consigo passar de leve. Eu não consigo crescer. Eu vou crescer aqui, beleza. Agora eu consigo comer esses aqui. Mas fica cada vez mais difícil de ficar gigantesco. Até aqui é fácil. Agora começa a ficar muito difícil. Eu tenho que ficar no meio onde tem mais peixe e ficar devorando um monte de peixinho, pequeno, grande, de tudo tipo, para conseguir ir evoluindo. Cuidado. Consegui evoluir. Caraca, velho. Agora, agora fica muito complicado, mano. Olha isso. Tem muito peixe grande. Eu vou morrer. Burri. Como assim, cara? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Não consigo entender. Galera, não parece, mas passou algumas horas. Eu não aguentei, velho. Eu tive que esperar chocar aquele ovo para sair essa skin rara, maneirona, desse pinguinzão, mano. Eu vim aqui, era uma hora. Tive que esperar uma hora e chocou aquele ovo. Então, além da skin do pinguinzão, eu liberei outra skin, que é uma skin comum, que demorou 20, 30 minutos, que é a skin do Lionfish, Peixe Leão. Mano, vamos jogar com a skin do pinguinzão, que é uma skin rara, e vamos ver até qual tamanho a gente consegue chegar. Mano, tem muita skin. Selecionou. Vou alimentar ele um pouquinho aqui e bora jogar Fish Beats 2. Bora lá, vamos testar a nossa skin rara desse pinguin maneiro. Podia crescer, foi rápido. Será que é mais rápido? Será que eu consigo crescer mais rápido quando a skin é rara? Eu acho que não, velho. Eu acho que é a mesma coisa. A gente conseguiu chegar no nível 5, e agora o meu objetivo é chegar pelo menos no nível 6, com o nosso pinguizão raro. Pega, pega. Ele não cresce nunca. Muito demorado. Caraca, velho, tem que comer mais peixe. Cadê os peixes? E tem bastante, só que eu não passo de tamanho. Pega, 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 passei. Boa. Boa demais. Bora comer esses maiorzões. Cuidado com o peixe espada. Nossa, vai acabar. Não. Ah, ele era maior que eu. Caraca, velho. Beleza, ó. Consegui 252 pontos, e foi o meu recorde. Então, foi a vez que eu consegui chegar no maior nível possível. Vamos tentar novamente. Vamos voltar e vamos tentar passar o nosso recorde, que é 252 pontos. Tentar passar o mais rápido possível. Agora volta, pega todos esses peixes, é o maiorzão. Rápido. Mano, esse jogo é velocidade, destreza e sorte, cara. Você precisa ter sorte também, porque você tem que ficar no lugar que tem vários peixes do teu tamanho. Senão você não consegue passar rápido. Você vai lá e acaba perdendo, porque você fica com muita fome. Opa, passei. Boa. 93 pontos. Aqui, eu não consigo. Consigo. Consigo pegar. Pega tudo. Caraca, minha fome. Cara, a fome vai muito rápido. Não tem peixe. Rápido, pega aqui em cima. Aqui. Não, vou morrer. Pega rápido. Não. Caraca, vai rápido. Não, mano. 243. Quase passei o meu recorde. Vamos voltar e eu quero jogar com a nossa skin comum. A do Lionfish, que eu ainda não joguei. Selecionou e foi lá. Bora jogar com ela. Rapidão. Parece que ele é menor. Cadê? Caraca, não aparece peixe. Não aparece peixe. Agora come aqui. Come aqui. Come, come. Rapidão. Caraca, velho. Cadê os peixes? Mãe de fome. Aqui. Aqui. Achei um lugar bom. Agora come aqui no Lionfish. Mano, que lugar perfeito. Consegui passar para outro level. Achei um lugar perfeito. Nossa, quase que eu fui pego pela espada. Aqui. Lugar perfeito. Quase, 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 quase. Eu não foge dos peixes de espada. Opa. Upei. Meu recorde. Não. Não passei meu recorde ainda. Eu vou passar. Passei. Nossa, galera. Não, não. Vai estar muito difícil. Achei um lugar perfeito aqui. O que está muito difícil. Caraca, eu vou morrer de fome. Como, cara? Cara, vai ser muito difícil passar desse level. Não, velho. Eu vou morrer. Vai, rápido. Achei, achei, achei. Não, cara. 823 putos. Caraca. Consegui ficar gigantesca, hein? E consegui a pontuação para chocar um ovo. Só que, mano, demora. Demora. Ó. É um ovo raro. 3 horas. É um ovo épico. Caraca. Mano, eu queria muito esperar esse ovo ficar pronto. Só que, mano, não tem como. Então, eu vou trazer esse ovo na próxima partida. Beleza. Eu nasci aqui com o nosso pinguizão combinão. Então, galera. Vamos fazer o seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui. Se você está gostando do vídeo. Deixa um like primeiramente. E comente embaixo nos comentários. A nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Pinguizão comilão. Eu vou responder aí se você deixar uma pergunta. Mas deixa uma pergunta maneirona. Primeiro, deixa o teu like. Comenta a nossa palavra secreta. E deixa uma pergunta maneirona aí. Que vocês querem saber. Que o Abut vai responder. E eu morri. Para o nosso peixe espada, velho. Como assim, mano? Eu estava jogando tão bem. Galera, é o seguinte. Deixa eu morrer aqui. Que eu já comecei sem querer. Consegui um ovo épico. Só que ele está chocando. Vai demorar 3 horas. E liberei 3 skins. A rara. A do Lionfish. E no caso, a primeira. Que já estava vindo liberada. Galera, é o seguinte. Se você gostou desse vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu. E tchau. E tchau.